Oi, meu nome é Mariana, eu tenho 17 anos, sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Eu faço parte do programa Oportunidades Acadêmicas de 2018 e eu entrei para o programa com vários objetivos, mas com pouca noção do que o programa realmente representava. De início eu achei que era apenas o custeio das provas e das taxas de inscrição das faculdades, o que teoricamente para mim já era maravilhoso. Mas depois do primeiro workshop, da primeira vez que eu realmente vi todo mundo pessoalmente, eu percebi que era muito mais do que aquilo. Eu aprendi como funciona todo o processo de candidatura para as universidades americanas, tive ajuda com os estudos para as provas, correção de redação, tradução de documento, escolha da lista de faculdades que encaixava melhor com o meu perfil, porque isso faz muita diferença. Trabalhei bem perto com os meus advisors e com a minha assessora de inglês que o programa fornece, para deixar a candidatura mais competitiva possível para as faculdades. E eu fiz amizades incríveis também com o pessoal do meu grupo, que se ajudou muito durante o processo. O programa Oportunidades Acadêmicas, ele exige muito da gente, tanto como estudante quanto como pessoa. E isso acaba sendo um ótimo preparatório para a vida do universitário no exterior, porque querendo ou não, lá a gente vai ter que ter autonomia e muitas responsabilidades que provavelmente a gente não tem aqui. E eu só tenho a agradecer por todo o apoio que o programa me deu, por tudo que fizeram por mim durante esse ano inteiro, e falar que se você, assim como eu, tem um sonho, um objetivo de estudar nos Estados Unidos, tá bom?